Olá, seguidores do canal! Sejam bem-vindos ao canal Tudo à Toa. Já faz um bom tempo que nós não fazemos vlog, que nós não falamos, que nós não damos notícias sobre o nosso canal. Mas hoje estamos a fazer diferente, estamos aqui para passar uma informação. E deixa eu dizer mais, eu não tenho uma notícia boa para vocês. Sinto muito, mas não tenho. Eu tenho uma notícia que vai te deixar chateado, vai te deixar mal disposto, vai te deixar batendo na mesa. Porquê? É, mas tem que ser. É isso, eu tenho que contar, tenho que contar, tenho que contar. Vamos fazer muitas mudanças no nosso canal, nós vamos ter conteúdos novos. Eu posso já aqui vos dizer, vai aparecer o vlog. Vlog não, vlog não, aqui vlog. Não é vlog. Podcast. O meu podcast vai entrar já. Vamos ter sketches e nós vamos ter extratos de espetáculos e entrevistas. Agora, o que vai sair mesmo é um show que você gosta muito. Está vendo? Aquele show onde nós comentamos coisas em palco, comentamos coisas que aconteceram, criticamos, brincamos com figuras públicas. É esse show. O último minuto, comboio de humoristas, vai deixar de passar no nosso canal na íntegra. Vamos para o som um bocadinho. Porquê? Porquê? Essa é a pergunta que eu vou responder agora. Porquê? O porquê é muito simples. Porquê? Porque nós precisamos ter dinheiro. Porque quando você assiste o vídeo, aqui no YouTube, você não vai aos shows, ao vivo. E se você não vai aos shows, ao vivo, você não paga para assistir os espetáculos. Nós precisamos de dinheiro. Está muito difícil. Olha só o meu cabelo. Olha só a minha barba. Está tudo mal. Então, decidimos obrigar vocês a assistirem os espetáculos. Que estão uma maravilha. Então, subscreva o canal. Não fica triste. Não saia que isto não significa também o fim do mundo. Também não significa o fim do mundo. Mas muita coisa vai mudar com isso. Nós vamos ter dinheiro. E vocês vão ter conteúdo diferenciado com a inserção de outras coisas aqui no nosso canal. Subscreva o canal. Clica ali no sininho. Partilhe. Comente. Critique. Ofenda. Enfim. Faça tudo isto. Mas também, se não quiser. Quiser sair do canal. Está bem. Se isso já está à vontade, é claro. Está bom. E aí? Aqui tem uma cena. E aí? Vai ficar careca. E amanhã seria bom mesmo se você não sair. Se você continuar assim. E aí? E aí? O que é o nosso Deus?